Engraçado. Algum tempo atrás, eu encontrei uma nota pendurada bem ali. Mas não é a primeira vez que eu faço isso. Não sabia que você tinha esse costume. Não é nada disso que você está pensando. Gosto muito deste lugar. Pois tudo o que eu preciso, eu encontro aqui. Quero dizer... Óleo diesel, gasolina, álcool e um bom gemarrão.